Música Passo a palavra para a Vossa Excelência, que como não esteve na última reunião, não foi ainda oficialmente empossado e fez um discurso de posse. Então, antes de abrir o rumo da pauta, eu passo a palavra para a Vossa Excelência. Olha, gostaria de agradecer então a oportunidade, aqueles que votaram no meu nome para vice-presidente desta comissão, que tem um papel muito importante, ainda mais no estado do Rio de Janeiro, e eu espero contribuir com qualidade para que todos os debates possam transcorrer da melhor maneira possível. E aí, quem ganhará com isso, sem dúvida alguma, será a sociedade. Então, muito obrigado, Senhora Presidente. Maravilha. Então, pergunto também se o deputado André, nosso membro, quer fazer uso da palavra. Só registrar a felicidade de estar aqui, sendo presidido por Vossa Excelência. Maravilha. É muitas vênias, é muitas vênias. Então, abrirei aqui os trabalhos da nossa reunião. Antes de passar para a nossa pauta, gostaria de dar um informe que, para muitos que acompanham, esse mês de março é um mês muito simbólico para a sociedade civil organizada. Nele, conservam algumas datas importantes. O 8 de março, que é reconhecido como o Dia Mundial de Luta das Mulheres. O 21 de março, que é reconhecido como o Dia Mundial de Eliminação da Discriminação Racial. E também o nosso dia 25 de março, que é aqui estadualmente comemorado o Dia do Estudante, com o nome e referência a Edson Luiz, um jovem que padeceu nos anos que houve aqui um recrudescimento do nosso regime. Então, essas datas são simbólicas e, muitas vezes, há mobilizações em torno delas. Quero informar a todos e todas que a comissão vem acompanhando o direito legítimo e genuíno do manifestar. Então, seja em atos de rua ou reuniões que estejam acontecendo, a nossa comissão vem acompanhando e dando esse suporte a esse mês, que é reconhecido no calendário do movimento social como o março de lutas. Passando esse informe, dou, então, por aberto a nossa pauta. E temos a missão hoje de deliberar sobre algumas audiências. Trouxemos aqui um conjunto de três audiências públicas, mas queria apresentar a vossas excelências e também assessorias aqui que acompanham, que não são temas de audiência pública, mas são temas de trabalho, que iremos nos debruçar nos próximos meses. A nossa comissão faz muitos atendimentos. No último ano, trouxemos aqui, na primeira reunião, foram cerca de 10 mil atendimentos, entre atendimento presencial e o nosso número do Zap da Cidadania. E temos um banco de dados onde promovemos e registramos esses atendimentos. Há a indexação das violações possíveis no Rio de Janeiro. O nosso banco de dados já conta com mais de 150 tipos de violações. Então, como começamos o trabalho aqui nesse novo ano da comissão? Pegamos entre esses temas aqueles que tinham maiores volumes de atendimento. E temos aqui temas, inclusive, que tratam de atendimentos coletivos. Porque, quando falamos, por exemplo, de atendimento ao tema da moradia na nossa comissão, muitas vezes atendemos ocupações inteiras, que têm 50, 100 ou até 500 famílias, como foi o caso das ocupações que acompanhamos lá no Norte, Noroeste e Fluminense, pelo longo de todo 21 e 22. Então, esses três temas de audiência, posso lhes dizer que eles estão entre os cinco mais atendidos e assistidos de violações pela CDH, e por isso os trouxemos. A gente aprova hoje, nessa primeira reunião, as audiências públicas, mas, como a nossa equipe da comissão vem se debruçando sobre os temas, é muito provável que, ao longo das reuniões, tragamos aqui também visitas técnicas ou etivas possíveis a partir desses temas. Porque, em pesquisas iniciais, como trouxe esse tema, ele começa a elencar desses três temas nos nossos atendimentos, mas nossa equipe se debruçou sobre o estudo desses temas aqui no Rio. Então, é entender que, quando a gente fala, por exemplo, da questão das águas no Rio, é entender que o nosso país tem os dois maiores aquíferos do mundo e que tem aqui, compreende 12% da água potável do mundo, e, ainda assim, tem mais de 30 milhões de brasileiros que não têm o abastecimento de água potável e o saneamento garantido. Ter o entendimento que, aqui no nosso estado, a bacia do Guandu, localizada na Baixada Fluminense, acredito que a vossa excelência tem muito a contribuir e conhece bem o tema, embora a nascente da bacia seja lá, os municípios da Baixada Fluminense são os mais afetados com a ausência de água. E seria cômico, se não fosse trágico, a ideia é que os municípios que têm o pior índice de abastecimento de água são aqueles que pagam a água mais caro. Municípios como Seropédica, por exemplo, chegam a ter o valor de R$ 3,60 a mais por metro cúbico de água do que a média nacional. Para que a gente tenha um entendimento, a média nacional é de R$ 4,35 por metro cúbico. Então, municípios como Itaguaí, que também têm um déficit histórico do abastecimento de água potável, têm pelo menos R$ 4,60 a mais no valor de metro cúbico de água potável. Então, quando falamos aqui também da nossa cidade do Rio de Janeiro, acredito que nosso vice-presidente, um genuíno morador da Zona Oeste, pode também nos trazer uma realidade muito triste de uma população que sofre enormemente com a falta d'água. Favelas como a Maré, a partir do coletivo Maré Vive, trouxeram a denúncia de pelo menos um mês onde a comunidade ficou inteira sem o abastecimento regular de água. Devo lembrar aqui que a nossa comunidade da Maré tem mais de 150 milhões de habitantes. Aliás, perdão, 150 mil habitantes. Isso é tamanho de cidades inteiras. Então, podemos entender que regiões como a Zona Oeste, regiões como a Maré, falam de bairros, de municípios, falam de bairros e regiões, mas, pelo tamanho, pela densidade populacional, a política pública voltada é com um olhar quase de cidades. Então, temos cidades dentro da nossa cidade que precisam ser observadas. No tema da moradia, também, como trouxe aqui, a nossa comissão atende há anos diversas ocupações, assentamentos que são feitos pelo nosso Estado. O déficit de moradias regulares no nosso Estado ou de moradias inadequadas, consideradas inadequadas para a habitação humana, é enorme. E há anos e anos, ou seja, não é uma questão dessa gestão agora ou da gestão passada, mas há anos que o nosso Estado do Rio de Janeiro não tem um programa de habitação decente. E, se formos levar em conta o momento da pandemia, que nos trouxe também uma realidade onde seis mil famílias, segundo a campanha do Despejo Zero, perderam casas, a realidade é muito desoladora. Uma realidade onde, no país todo, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, seis milhões de pessoas não têm habitação nenhuma e 25 milhões de moradias são moradias inadequadas. Então, acrescendo, vamos tentar desenhar esse retrato. Se 30 milhões de brasileiros não têm o abastecimento de água potável e regular e se 25 milhões moram em moradias inadequadas, vamos fazendo um cruzamento por obviedade que, quando trazemos o tema da água, da moradia e da renda, eles estão casados. Aqueles trabalhadores que têm a renda mais precarizada ou não têm renda alguma são justamente os que não terão a moradia e que moram nas regiões onde o abastecimento da água potável e o saneamento básico são mais irregulares. Então, o nosso Estado foi um dos mais deficitários da perda de renda, não somente no período da pandemia, mas também durante os últimos anos. O Rio de Janeiro vem perdendo a renda dos seus trabalhadores e protagoniza cenas de terror, como a nossa comissão vem acompanhando também, e, obviamente, é uma pauta de âmbito municipal, mas a violação são dos nossos cidadãos. Há trabalhadores que, ao tentar ir para a rua e garantir o seu sustento, eles recebem de volta do poder público o espancamento. Estamos acompanhando diversos camelôs ambulantes, especialmente o camelódromo da região de Copacabana, onde a realidade é de truculência a esses trabalhadores. A guarda municipal do município vem dialogando muito pouco e intervindo violentamente na maioria das vezes. Se não fosse o trabalho de diálogo direto dessa comissão, talvez a violação seria ainda maior. E, perceba, vivemos no país do discurso do empreendedorismo. Se passássemos agora na TV, no comercialzinho ali do RJ, veríamos um comercial incentivando, algum comercial de alguma instituição financeira, bancária, incentivando os brasileiros a empreender, a economia criativa, a economia que sai das boas ideias. Mas os trabalhadores, quando vão para a rua executar essa economia das boas ideias, eles são tratados em retorno com truculência. Não dá para bater em trabalhador. É o reconhecimento que camelô é trabalhador. O entregador é trabalhador. A empregada doméstica é trabalhador. São as categorias que abarcam a grande maioria dos nossos trabalhadores e são a mais precarizada. E falo, inclusive, do local de quem já esteve dentro dessas profissões precarizadas. Eu trabalhei quatro anos em call center. Eu sei muito bem da realidade que falo aqui, de uma realidade onde você escolhe se a sua renda consegue pagar o aluguel ou se você paga a sua alimentação. Então, gente, fiz aqui essa pequena e um pouco extensa abertura, mas para tentar sistematizar, ainda que minimamente, para vossas excelências, o quanto a nossa equipe está já debruçada nos três temas e não queremos apenas compor um espaço de audiência que não conseguirá esgotar a complexidade desses temas. A gente quer se debruçar, de fato, em estudos, em acompanhamento. Então, passaremos esse primeiro semestre da comissão tratando esses três temas. Inclusive, convido aos deputados a, se quiserem contribuir, vou passar a palavra agora para vossas excelências também, mas, se quiser contribuir, não apenas aqui agora, na reunião, mas trazendo estudos, elementos que nos ajudem a trazer arcabouços a esses temas, a gente gostaria, porque um compromisso que assumimos na presidência dessa comissão há dois anos atrás e reafirmamos aqui é que ela é uma comissão que fiscaliza e denuncia violações de direitos humanos, mas ela, acima de tudo, promove a construção de políticas públicas que garantam e efetivam os direitos humanos. Então, queremos que esses três temas, nossa comissão consiga, ainda que modestemente, consiga trazer respostas de políticas públicas possíveis e aplicáveis para esses temas. Nossa população sofre com falta de moradia, com falta de água, com falta de renda e emprego digno. É a hora dessa comissão arregaçar as mangas e entrar firme nesses temas nos próximos seis meses. Então, já tendo apresentado aqui, primeira audiência, acesso à água, segunda, a renda do trabalhador fluminense, terceira, moradia popular no estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra aqui para os deputados. Podemos fazer num regime que, primeiro, a gente comenta sobre os temas e, num segundo momento, a gente faz apenas a votação para fazer o registro separado e conseguir fazer primeiro o debate de mérito, depois o regime de votação. Bem, eu queria tratar do tema, falando sobre a água, da proteção das nascentes nas comunidades. Eu pude presenciar ali na Penha, na Terra Prometida, uma situação com um futuro bem bacana, mas que tinha pouco olhar, pouca luz sobre o poder público, que é o seguinte, ali na Terra Prometida falta tudo. Ali as moradias são muito precárias, saneamento nem se fala, e os moradores se juntaram ali para poder fazer uma espécie de cisterna que pudesse abastecer toda a comunidade. A gente presenciou. E uma ação que é muito importante, que eu acho que a gente pode pensar na construção de política pública nesse sentido, que eu acho que se adequa à realidade de quase todas as comunidades, porque todas as comunidades sofrem com a falta e com acesso à água. O que a gente fez ali foi proteger as nascentes fazendo uma ação de plantio, porque quando chovia, ali a água caía normal. Quando chovia, a água vinha barrenta, a água vinha, enfim, com uma série de dejetos, com um problema que tornava a água inconsumível. Então, a gente fez uma ação de plantio e proteção da nascente com a fauna local, e hoje a gente já vê, em muito pouco tempo, resultados positivos. Então, penso que pode ser uma construção de política pública importante. Já levei essa pauta ao vice-governador Tiago Pampolha, e eu acho que a gente pode pensar alguma coisa nesse sentido, porque essa realidade é uma realidade de muitas comunidades e um assunto tão importante que é o acesso à água, um direito tão fundamental, e acho que a gente precisa lançar a luz sobre esse tema. Também falar sobre o loteamento do Guarajuba, em Paracambi. Eu pude presenciar ali um lugar onde hoje é um dos bairros maiores de Paracambi, e falta tudo, inclusive água. Pude presenciar uma situação muito delicada da companheira Silvana, peço licença aqui para citar o nome, e o caso em que o filho tinha uma criança de um ano e pouco, tinha uma ferida exposta e não tinha água limpa para poder cuidar, tratar da ferida. E aquilo ali, uma água enferrujada, precárias condições, não podia nem sequer tomar banho na nossa própria casa, tinha que ir para longe e pedir ajuda aos vizinhos. Então, acho que a gente precisa chamar as autoridades competentes, seja intimar a Águas do Rio para um plano de proteção da água do loteamento do Guarajuba, e, mais uma vez, lançar a luz sobre o caso, que é uma falta de respeito com a população do Guarajuba, especialmente ali no novo loteamento. É importante, deputado Andrézinho, sua contribuição, que V. Exª tem todo um histórico de acompanhamento de comunidades mais vulnerabilizadas, especialmente na nossa Baixada Fluminense. Então, certamente, a gente pode trabalhar ao longo dessa semana para que, na nossa próxima reunião, a gente consiga, inclusive, listar visitas técnicas possíveis para que a nossa comissão faça em conjunto. A preservação das nascentes é fundamental e está intrínseca à história do Rio de Janeiro. Não sei se todos e todas aqui presentes sabem, mas a nossa floresta da Tijuca não é uma remanescência original de Mata Atlântica. Ela, na verdade, foi reflorestada. Há dois séculos atrás, a nossa cidade já sofria com problema de abastecimento. Já havia necessidade de estudos que tentassem trazer a temática. Uma cidade que crescia, se metropolizava, e o abastecimento da água se esvaía. Então, a partir de levantamentos e estudos, foi atestado que era preciso cuidar das nossas nascentes. Era preciso reflorestar espaços de onde essas nascentes vinham. Então, uma missão oficial foi delegada a um comandante da polícia que, com seis seres humanos escravizados, ao longo de quase duas décadas, reflorestaram toda a floresta da Tijuca, replantando mais de 100 mil árvores. Então, perceba, quando passamos por ali, nem imaginamos que, há dois séculos atrás, aquilo já havia sido decampado, não existia. Então, é possível e é necessário. Então, agradeço aqui sua contribuição, deputado. E passo a palavra ao nosso vice-presidente, deputado Márcio Galberto. Senhora presidente, eu gostaria de fazer alguns apontamentos, e serei breve, até porque tenho outro compromisso agora, e desde já então peço desculpas também pela minha ausência. Mas, quanto ao item primeiro, eu gostaria de chamar, que trata justamente do acesso à água, eu gostaria de chamar a atenção para alguns problemas. O primeiro problema diz respeito às bombas flutuantes no Noroeste, que sofrem com enchentes constantes. E, quando essas bombas ficam submersas, a água acaba naquela região. Então, você tem uma enchente, e essa enchente que acontece acaba causando um problema de falta d'água na região noroeste fluminense. Então, a empresa Águas do Rio precisa trazer uma solução urgentemente para esse problema, porque aquela população não pode padecer de falta d'água, no caso. E aí, já tocando no assunto de falta d'água, do acesso à água, eu gostaria de chamar a atenção também para a zona oeste do Rio de Janeiro. Então, neste exato momento, nós temos bairros ali como Padre Miguel, Bangu, Realengo, Santíssimo, Campo Grande, Santa Cruz, Barra, Ilha e Pedra de Guaratiba, paciência, sofrendo com a falta d'água. Se eu não me engano, a empresa que cuida dali é Rio Mais, saneamento. Acho que é isso. Mas, enfim, daqui a pouco eu posso falar. Então, seria bom que a empresa Zona Oeste Mais, então a empresa Zona Oeste Mais pudesse também prestar contas sobre isso, porque quem conhece a Zona Oeste, eu sou morador de Padre Miguel, sabe que é um sol para cada um naquela região. Você ficar sem água em qualquer momento já é ruim. No verão, então, no verão da Zona Oeste, que é um verão particular, é desumano você ficar sem água, sem luz e sem água. Mas nós estamos tratando da água, então isso precisa ser levado em consideração, essa empresa também precisa ser solicitada. Bom, a renda do trabalhador, o assunto é amplo, meu voto favorável, já estou antecipando, como também a questão da água, dentro desse contexto, e aí se na próxima reunião tiver algum tipo de deliberação, alguma coisa do tipo, eu posso trazer. Mas nesse momento eu me lembro disso. Agora, quanto ao terceiro item, que é a moradia popular no estado do Rio de Janeiro, e que isso é uma deliberação também para a audiência pública, eu gostaria muito que os empresários do centro do Rio fossem convidados e que eles pudessem trazer também outros convidados para que nós possamos debater, porque se, por um lado, existe uma ausência de uma política pública de moradia consistente, que funcione, por outro lado, nós podemos também mencionar que não é com invasão que nós vamos solucionar esse problema. E nós temos agora no centro do Rio, por exemplo, imóveis que foram invadidos e que estão trazendo transtornos nesse momento. Os empresários não têm nada a ver com isso, as pessoas que possuem esses imóveis, com a falta de políticas públicas consistentes. Então, eles precisam ser ouvidos também, e entendo a questão como a V. Exª fala do camelô. O camelô é um trabalhador, ele precisa trabalhar também, mas nós sabemos que os empresários pagam impostos altíssimos e não têm como competir. Então, a gente não quer falir também aquele trabalhador. O empresário também é um trabalhador que paga seus impostos, que gera emprego, que gera renda, que faz tudo corretamente e que tem em frente à sua loja três, quatro, cinco, seis, sete, só em frente à sua loja. Camelôs ali vendendo, por exemplo, digamos que o comerciante com o empresário, que o trabalhador empresário naquele momento venda camisas da Nike, da Adidas, enfim, de marcas. Ele paga uma taxa altíssima para aquilo e em frente à sua loja tem também o camelô vendendo a mesma marca. Enquanto você na loja está 100 e ele só está cobrando 100 porque tem toda a carga tributária, o cara está vendendo a 10, e aí o cliente passa, vai comprar a 10 e ele fica, então, assim, ele não pode falir, nós temos que chegar a um denominador que seja bom para todo mundo de forma legal. Então, eu gostaria muito de solicitar à vossa excelência que esses empresários sejam representados, estejam com assento nessas audiências públicas. públicas. Por enquanto, é isso. Está bom? Tudo bem. Então, eu vou pedir essa permissão de vossa excelência, do deputado Andrezinho, para me ausentar, encaminhando o meu voto favorável, mas fazendo constar essas minhas observações. Sim, sim. Só brevemente, deputado, para lhe responder, o senhor está corretíssimo na sua colocação, porque todos eles são trabalhadores, e a gente precisa chegar a um desenho onde todos possam ter o direito de trabalhar e garantir sua renda. E eu acho que só nós, a Alerj, o Poder Público, tem a legitimidade de puxar esse debate, seja com o empresariado, com os trabalhadores ambulantes, com o Poder Público, com o nosso executivo. Então, é isso. Agradeço as palavras do deputado. Acho que estou muito bem acompanhada aqui, Baixada, Zona Oeste, Capital, Favelas, é tudo nosso. É essa comissão que a gente quer ver, trabalhando em prol da defesa do nosso cidadão fluminense, os nossos 18 milhões de cidadãos que são diariamente impactados pelas moradias precarizadas, pela renda insuficiente ou a mesma ausência de renda e também pela falta d'água e as enchentes. Me permite uma parte, deputada? Uma outra preocupação que acho que nós devemos ter e devemos debater e aí de forma real, sendo realista, também sobre... Eu não sei se nós vamos ter competência para isso, que diz às vezes muito mais ao município, mas acho que o debate pode ser suscitado sobre aquelas pessoas que estão morando em áreas perigosas nesse momento. Nós não precisamos esperar um desastre acontecer para fazer um debate. e, em alguns momentos, em alguns, nós sabemos que existem diversos fatores e variáveis que levaram essas pessoas a irem para locais que não deveriam, locais perigosos, de morro, de barranco, etc. Porém, a gente precisa entender que essas pessoas estão em risco, estão em perigo nesse momento e algumas se recusam a sair. Então, como fazer? Porque o que está em jogo, na verdade, em última instância, é a vida delas. É a vida delas. Então, agora, estamos entrando em março, as famosas águas de março, as águas de março que já decantadas, que têm poemas e tudo mais, mas que também têm um fato concreto e dramático, porque essas mesmas águas, de vez em quando, elas levam algumas vidas. Então, a gente precisa debater sobre isso, tratar disso e ver se a gente consegue. É um desafio, mas chegar a uma solução, levar uma solução para essas pessoas. É claro, ninguém quer sair daquele local e ser, sei lá, levada para... sair daqui do centro de alguma comunidade e ir lá para Santa Cruz, um bairro vizinho ao meu. De repente, a pessoa não quer, mas ela precisa entender também que é a vida dela e da família dela que está em risco naquele momento. e a gente tem que saber, então, conjugar esses fatores. Eu entendo que ela não queira ir para um local distante e tudo mais. Há possibilidade de trazê-la para um lugar mais próximo? Não, não há. Nesse momento, não há. O que fazer? Você vai, essas pessoas vão continuar ali? Então, a ocupação também, desordenada, precisa ser debatida. E não somente porque nós temos uma visão que não compreende a realidade da pessoa pobre. Não, não é isso. É que onde essa pessoa está, ela está correndo risco de morrer. Ela é a família. Muito, deputado. Muito. A gente também tem um dado aqui que 40% das mortes evitáveis em situações de deslizamentos, enchentes e alagamentos são do Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos. Então, é um Estado que conserva, especialmente na sua região serrana, mas não apenas, mesmo na capital, na Costa Verde, há anualmente registros de mortes. Muitas vezes, talvez daqui, a gente só saiba da região serrana quando chega a 100 mortes, uma catástrofe enorme, mas todo ano, todo ano. Nós tivemos recentemente, agora em São Gonçalo, com essas últimas chuvas, nós tivemos mortes em São Gonçalo. Enfim, eu vou falar com muita sinceridade, sem querer jogar para a torcida. Para mim, até pela minha formação católica, para mim, 100 mortos e 1 a morte, a minha preocupação vai ser a mesma. É uma vida que se foi. E o problema todo é que poderia ter sido evitado, aquilo poderia ter sido evitado. Entende? Então, nós precisamos saber. é claro que também é complexo demais, vai demandar um esforço, mas a gente precisa saber o que foi feito, por exemplo, em Petrópolis. Muita grana foi mandada para lá, a Lerge mandou dinheiro para Petrópolis, sabe? Isso está fora do escopo político nesse momento, assim, eleitoral, partidário. A gente precisa saber se o prefeito pegou essa verba e aplicou realmente para poder tornar a vida daquela população mais segura. E o que foi feito? A gente precisa saber o que foi feito na capital. A região noroeste sofre com isso. Eu já visitei lá várias vezes, graças a Deus, é quase que um milagre nós não termos muitas mortes na região noroeste, porque quando enche, lá é para valer. Água bate no teto. Nós temos aqui a Fazenda Botafogo, aquela região inteira ali, Acari e tudo mais. Tem casas onde eu fui visitar que as pessoas colocam rodanas, não é isso? Acho que o nome é esse. Ficam aquelas rodas no teto. Impressionante. Os moradores, alguns moradores fizeram isso. Então, os móveis mais importantes, quando chovem, eles começam a levantar dentro de casa. Eles já fizeram uma adaptação para não perderem tudo, porque a água bate no teto. Qual é um dos problemas que eu apurei naquela época? a dutra teria que ser elevada. Por quê? A água bate, acho que é do Rio Acari, se não me engano, a água bate na dutra e não passa, ela volta. E aí, alguns moradores falavam assim, pô, parece que a água sai do ralo. Não, não parece, ela sai do ralo de fato. Então, a chuva cai e a água está saindo do ralo, porque volta, volta, ela bate lá na dutra e volta. Além disso, tinha um projeto que na época, não sei se vai ter que passar para uma atualização, mas veja, a nível de Brasil, de um bilhão para a construção de grandes piscinões como foi construído na Praça da Bandeira. Então, existe já esse projeto antigo demais de construir esses piscinões na Zona Oeste, Zona Norte e tudo mais. E na época, o engenheiro falou assim, pelo menos, isso resolveria por uns 25 anos. Eu falei, mas por quê? Porque é o tempo mais ou menos de ter um estudo para se a chuva a partir do clima vai aumentar ou não, mas a gente dá 25 anos sem problema para resolver esse problema durante 25 anos. Então, falta vontade política para executar isso, presidente. Esses projetos, eles já existem. A gente precisa ir atrás disso também. Qual é o órgão responsável por isso? Na prefeitura. Então, olha, tem projeto? Tem. O projeto está lá. Como foram os projetos transolímpicos, dos túneis, esses projetos que ajudaram bastante e foram executados na época de Olimpíada, esses projetos já existiam há muito tempo, desde a década de 80. Então, apesar de ser vendido dessa forma, ninguém inventou a roda. Esses projetos já existiam. No máximo, eles passaram por atualizações. para resolver esse problema de enchentes e tudo mais, o máximo que vai ter que ser feito ali é uma atualização, porque aumentou o número de moradores, aumentou o número de carros, de repente, transitando naquela região, etc. É uma atualização e executar. Aqui foram construídos quatro. Tem um na Praça da Bandeira, mas pela região da Grande Tijuca tem mais três. E falo porque tem, inclusive, familiares morando na região. De fato, o impacto em termos das enchentes que ocorriam antes e depois dessas obras é muito menor. Hoje, ali, a Praça da Bandeira é o encontro de cinco rios, cinco fluviais que passam. e era uma região antiga de manguezal. Então, por isso, enche. E a mudança depois da obra é um impacto. Hoje em dia, só enche quando enche outras áreas da cidade, porque, como bem V. Exª trouxe apenas quatro na região da Grande Tijuca, não será suficiente. Sobre o tema das chuvas e da região de Petrópolis, eu convido, inclusive, V. Exª a me ajudar, pois tem uma CPI protocolada na casa com a temática porque acredito que a nossa comissão passe, mas a ferramenta da CPI é mais adequada por ter nela mais elementos investigativos possíveis, mas a CPI sequer foi publicada em diário oficial até hoje. Ela foi protocolada na primeira semana de trabalho aqui, está entre as 15 primeiras CPIs, mas nós nem temos dimensão da ordem, porque até hoje a mesa só publicou as sete primeiras de dois deputados. Então, eu queria chegar nesse tema. Eu já fiz atendimentos pela nossa Comissão de Direitos Humanos na época das chuvas, conversei com o secretário municipal lá de Petrópolis de Direitos Humanos para entender a aplicabilidade da transferência de renda que houve ali, foi um programa extremamente amplo, inclusive a partir de decreto do governador Cláudio, que teve um auxílio de mil reais, onde uma parte era dada pela Prefeitura e outra pelo Estado e para basicamente todo cidadão petropolitano. Só que a nossa comissão não tem a... Dentro desse contexto de moradia, de convencimento, a gente precisa convencer essas pessoas a saírem, e repito, reforço, elas não podem ser levadas para cubículos, elas não podem ser levadas para casebres. Ou Minha Casa, Minha Vida isolados, e sem nenhuma comércio, estrutura, etc. Eu acho que falta disposição do diálogo. É importante que a gente saiba trabalhar preventivamente, e não só de forma urgente. Então, dando exemplo do que aconteceu lá no bairro São Lourenço, na divisa de Paracambi com o Paulo de Frontin, uma situação que já se perdura há anos, todo ano vem chuva e caiu uma casa, duas casas, três casas, esse ano, quatro, e a Prefeitura de Paracambi lançou um decreto para poder demolir as casas, sabe lá onde essas pessoas estarão, não sei se a Prefeitura vai conseguir dar a assistência necessária para essas famílias, mas faço aqui um apelo, um aluguel social, ele é uma forma de tapar buraco, então que essas pessoas sejam reconduzidas a um local com área de lazer, com acesso à cultura, com acesso ao comércio e sejam tratadas de forma digna. Andrezinho, deputado, e é possível, basta ter vontade política, é honestidade, é possível construir essas, nós temos vários projetos aí no Brasil e fora do Brasil que podem ser replicados, você pode construir casas simples, mas moradias muito dignas com tudo isso que você está falando, sabe, e aí entra também a questão não somente técnica, mas aí eu concordo de amor ao ser humano de se colocar no lugar do outro, porque a hora que você colocar à disposição um projeto desse que atenda, que construa essas moradias de maneira digna, que não sejam moradias insalubres, dificilmente, aí sim tem que fazer esse meio termo, dificilmente a pessoa não vai querer sair lá do alto da Rocinha, onde a casa dela está ameaçando despencar. Ela criou o sentimento de pertencimento também e não só por conta da... Sim, mas aí a razão dela vai entrar, ela vai dizer, porra, isso aqui é um condomínio, isso aqui eu quero que meus filhos estejam lá nesse local e não aqui, porque tem tudo, tem tudo isso que você acabou de colocar muito bem. Então, gente, eu gosto muito de papiar, e a conversa está boa, mas eu tenho que ir, presidente. Não, vamos encerrar, porque, inclusive, também eu e o deputado André temos compromisso, mas só para exemplificar como esses temas são fortes, são consistentes. Uma reunião que, oficialmente, quem tem fala somos apenas nós três, todos vocês aí, assessoria, que sem vocês não seria possível esse trabalho, mas apenas nós três comentando, fizemos mais de 40 minutos de debate sobre esses três temas. De modo aqui, incipiente, suave, feito ao vivo, ninguém trouxe um grande preparo para o tema. Então, por isso que levaremos meses trabalhando nesses temas. Agradeço a participação. Ah, sim, o resultado da... Aliás, o deputado Gualberto já lavrou os votos, peço que... Voto favorável também. Sim, sim. Então, também voto favorável aqui, com três votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, as três audiências públicas e temas de trabalho da comissão estão aprovados aqui. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada essa primeira reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Casa. E é isso, minha gente. Segue o baile. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto